Bom dia galera, bom dia trades iniciantes iniciados, Biritin Trade aqui começando mais um estudo pré-marketing, hoje sexta-feira, dia de payroll, uma sexta-feira especial, são 8 horas e 11 minutos agora, vamos que vamos, deixa o seu like, comenta nesse vídeo que é muito importante galera, a gente aproveita né, já pra, a gente agradece aí claro por todos os seguidores aqui do nosso canal, é uma galera pequena, porém seletiva, a gente dá valor muito mais a qualidade do que quantidade né, a gente não quer massificar aqui, principalmente que a maioria né, da massa aí, da manada né, dos sardinhas perdem dinheiro, por quê? Porque a maioria não quer aprender, não quer estudar, não quer se esforçar, acha que a bolsa de valores aqui é caixa eletrônica, não é galera, é uma profissão como outra qualquer, ok? A gente aproveita pra, vamos dizer, realçar aí né, o lançamento do nosso treinamento, não do nosso treinamento, do nosso petit comité 2, perdão, é, nesse final de semana, é, ele vai ser lançado já, já hoje no final do dia né, e a gente vai, vai ter algo desse tipo aqui, olha, no EAD Guru, a gente vai usar planos de assinatura no EAD Guru né, todo mundo que entra aqui no nosso, vamos, vamos colocar ele aqui galera, todo mundo que entra aqui no nosso, no nosso, nossa plataforma educacional, EAD Guru, se depara com isso aqui né, né, e aí pode fazer login etc, aqueles que já estão matriculados, ou em algum curso pago, ou em algum grátis né, e vai se deparar olha, com os nossos treinamentos que tem aqui, quem já tá acostumado né, ver mais e tal, porém, com o lançamento né, vai aparecer uma telinha nova aqui ó, uma janelinha nova que é justamente planos de assinaturas, são planos aqui, ok? Ao clicar aqui nesse plano, ele vai aparecer aqui todos os dados né, desse, desse PT Comitê 2, o preço base é R$ 400,00 mês, aqui tem os detalhes né, só que antes galera, a gente aconselha ir lá no nosso site né, na aba treinamento PT Comitê 2, e peçam o cupom de desconto né, aqueles que já se manifestaram, que tem interesse, tem interesse aí, mandaram mensagem por e-mail, ou por WhatsApp pra gente, tem, vai ter aquele desconto que a gente já tinha colocado aí no Black Friday, ok? Black Friday, a gente tem muitos matriculados aí, que fizeram matriculados e sumiram, simplesmente sumiram, olha lá, aqui tem a descrição desse, desse plano de assinatura né, principais vantagens etc, inscrições, ó, quem quiser cupom de desconto pode mandar via e-mail ainda, e WhatsApp, porém já não é mais a promoção da Black Friday, aqui tem uma emenda que a gente detalha né, repito, aqui, isso aí não é sala de aula, nem de mentoria, e não é sala de call também, mas a gente faz alguns calls em conjunto, ok? Não é sala de scalper também. Então entrando aqui, tem aquele, aquele tradicional matriculado, igual aos treinamentos né, e isso aí vai estar habilitado a partir de hoje à noite, R$ 400,00 mês, preenche, pode ser pago por boleto bancário ou cartão de crédito, isso aqui está habilitado para 12 meses, porém o débito será feito no cartão de crédito mensalmente. Se alguém quiser cancelar, pode cancelar, sem problema nenhum né, e é isso que a gente tem aqui para falar desse lançamento que vai acontecer nesse final de semana. Já existem alguns aí que já estão inscritos, já estão inclusive participando da degustação né, alguns participando da degustação e ainda não se matricularam, e outros sim né. Então isso é basicamente a cara que a gente vai ver aqui quando tiver acesso aqui à nossa plataforma educacional, como eu falei, ele aparece os treinamentos né, agora tem essa janelinha nova que se encontra aqui galera, é isso, ok? Vamos voltar aqui para o nosso, para a nossa vaca fria aqui, como fala né, e falar de mercado, ok? É isso, deixa eu só ver um negocinho aqui galera, rapidamente, só um minutinho, só um minuto aqui galera, vamos, deixa eu só posicionar aqui algumas coisas, eu trabalho com quatro telas né, e é muita tela para a gente prestar atenção. Quem quiser alguma informação adicional, pode entrar no nosso site, que está aqui né, aqui tem a página principal né, aqui embaixo vai aparecer uma mensagem, só um minutinho, deixa eu ver aqui um minutinho, só um minutinho. Ao acessar aqui galera, o nosso site, vocês podem ir nessa aba aqui, treinamento, olha lá, petit comité, mentoria, quem é de fora aí, é importante né, preencher um questionário que está aqui na aba mentoria, tanto para mentoria, como para o petit comité, aqueles que não estão matriculados, nem são mentorados né, é importante. E no petit comité aqui, clicando no petit comité, a gente vai obter mais informações aqui, olha lá, olha só. Ao entrar aqui galera, na aba treinamento petit comité, aqui tem várias indicações, a quem se destina, metodologia né, de qualquer maneira, preço referência, de qualquer maneira, lá na plataforma EAD vai estar mais detalhada. O site já está aberto, porém a plataforma EAD ainda não está liberada galera, então é isso aí. Vamos falar de mercado né, que é o que interessa. Hoje é dia de payroll, é um dia que a gente tem que ficar muito esperto às 10h30, tem que ficar de fora do mercado. A nossa agenda, ela começa com payroll. Payroll para mim tinha que ser 5 torninhos e não 3 né, antes das 10h30 a gente não tem nada na agenda aqui ó, o nosso mercado começa às 9 né, então é isso aí. O que a gente tem hoje aqui? Às 10h30, a gente recomenda que fique de fora da plataforma aí 5, 10 minutos antes e depois, a volatilidade costuma ser grande. Esses meses não está sendo muito grande galera, porque payroll, que é a quantidade de emprego gerado nos Estados Unidos, o índice de desemprego né, e o valor da hora trabalhada, ele tem ficado meio estável e o Jerome Powell né, que é o presidente do Banco Central americano, já falou que os juros deverão ficar aí entre zero e ponto 25% estáveis nos próximos meses né, e pelo jeito até o final de 2021. então isso não causa muita, muita surpresa né, aquela ansiedade que tinha aí há 4, 5 anos atrás, não tem mais, aquela volatilidade que o mini dólar, o mini índice balançavam aí, o mini índice até mil pontos, o mini dólar até 70, 100 pontos, não acontece mais, ela está acontecendo no nosso dia a dia, o que é maravilhoso para quem sabe operar né. Então, de qualquer maneira, é bom ficar de fora, porque é o mundo inteiro que aguarda isso, isso aqui tem impacto naturalmente na definição de taxa de juros americana né, para quem não sabe né, o mercado americano é o mercado, em tese, mais seguro do mundo para se investir, ok, ele tem classificação de risco AAA, 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 enquanto nós aqui no Brasil estamos aí para sermos jogados na, nós não somos grau de investimento, mas estamos sendo, estamos correndo risco de sermos jogados na vala aí do junk, junk é lixo né, é especulativo, capital especulativo, e em função da nossa estrutura fiscal, dessa galera aqui ó, desses políticos ó, que estão mais preocupados com eles, olha a cara de felizes deles aqui ó, né, e agora estão tentando dar um jeito aqui no Supremo, aqui no Brasil, para reeleger o Rodrigo Maia, quer dizer, é mais um, mais uma coisa aí que não é muito boa para a população. Bom, então, 10h30, três tourinhos, depois o que a gente tem aqui? Depois só dois tourinhos, aí no meio-dia a gente tem aqui, é, o, 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 tem aqui um membro, né, o Balma, que é um dos membros do Federal Open Market Committee, vai falar, né, ao meio-dia, às 15h a gente tem dois tourinhos no meio-dia, dois tourinhos às 15h e às 17h30 também a gente tem aquela bateria de indicadores de commodities, né, que tradicionalmente toda sexta-feira sai, ok? Então basicamente é isso, hoje é o dia do payroll, então, que é três tourinhos, ok? Vamos tirar isso aqui? Bom, as bolsas lá fora estão para cima, né, antes do payroll, né, tem votação aqui na nossa agenda doméstica, né, e mais alguns destaques aí, as bolsas continuam para cima, animadas lá fora, né? A gente tem alguns problemas aqui, entre vários, né, primeiro que o PIB do terceiro trimestre no Brasil aqui, ele veio aquém do que se imaginava, se tinha uma previsão aí de 9% do terceiro trimestre, veio só 7,7 e principalmente mais pesado, mais é, com a componente maior da indústria, significa que serviço, né, e comércio em função de uma segunda ou terceira onda de pandemia aqui no Brasil pode ser negativamente afetado, de qualquer maneira, pedidos aí para a indústria aumentaram, ok? Bom, esse é um dos problemas. O governo Bolsonaro agora vai ter que enfrentar, junto com todos os brasileiros, a partir de aí, já de agora, dezembro, o seguinte, né, o final do auxílio emergencial, que vai tirar muita grana do mercado, isso vai afetar comércio, etc., a taxa de desemprego, que está em 14%, pode chegar a 16%, segundo os analistas aí no primeiro trimestre de 2021, e a Covid-19, né, galera, que realmente não está dando as caras que deve arrefecer, né, muito embora as vacinas estão com resultados promissores, elas demoram. E a gente aqui patinando, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, se são os estados, se são as prefeituras, se é o governo federal, ou seja, falta um plano central, falta liderança. Bom, mercados futuros americanos aqui, para cima, não tão para cima, mas para cima, diferente de ontem, que ficou amarrado aí em ponto 20, negativo, ponto 3, Europa toda no azul, a Ásia fechou tudo no positivo, exceto Japão, petróleo aqui bombando, cerca de 1,5% de subida aqui, tanto o STEX, ainda, ex-americano, quanto o Brent, o VIX aqui, menos 1%, significa que a coisa está mais ou menos sob controle, né. Então é isso, galera, vamos ver aqui, finalmente, né, os pontos de suporte e existência do mini índice, que é esse gráfico da direita que a gente acaba de colocar na tela aqui, né, mini dólar da esquerda, a gente vai ver na sequência, né, para a gente ver aqui os pontos de suporte e existência. Mini índice fechou no 112.450, linha coral, marca d'água que está aqui, e o ajuste ficou no 112.164, linha horizontal preta que está aqui. Quem quiser saber um pouquinho disso aí, galera, quase caiu meu papel aqui, veja aqui um vídeo que tem na playlist, na pasta educativa, denominado a importância do ajuste diário dos índices futuros, né, está lá e explica. Naturalmente, quem está matriculado em treinamento 1.0, tem mais detalhes disso aqui no capítulo 4, ok? Bom, o que a gente vê para baixo em suporte, né, abaixo da marca d'água, linha coral aqui, o ajuste, no 112.164, depois 112.000 bola, 111.930, 111.800, 111.500, 111.400, 111.270, no 200 aqui, aproximadamente, a gente tem as duas médias de 200 períodos, de 15 minutos, a exponencial e a aritmética, que são fortes, né, abaixo disso, o 111.000 bola, praticamente, depois 110.870 e lá embaixo a gente tem o 110.000 e aproximadamente 600, que é um suporte de diário, né. Depois disso, a gente tem ainda o 110.300, 110.000 bola, 109.000, 915, 109.600. Atenção, que pode ser que nesse final de semana, né, os tubas não gostem de ficar posicionados em papéis, pode ser que abra guepado, mas pode cair o resto do dia, pode, né, em função de incertezas que podem acontecer no final de semana. Então, é isso aí. Bom, para baixo suporte, alto de quem está vendido, RP de quem está vendido, né, ou pode-se estudar uma compra, dependendo de como chegar lá, dependendo de banda de Bollinger, volume aqui embaixo, distância de ajuste e marca d'água, conformação de velas e, principalmente, experiência, ok, estudo e conhecimento. Para cima, em resistência, o que é que a gente tem? Na cara dele aqui, a gente tem o 112.500, 112.800, 112.850, 103.000 bola, 103.050, que está aqui, 0.60, 103.330, 103.420, 103.870, lá em cima, 114.000 bola, 114.500. Depois disso, lá em cima, 115.000 bola, 115.400. Depois, galera, 116.000, 113.000, a gente lembra que a máxima foi 121.000, se não me engano, antes da pandemia, ok? Estão aí os pontos de suporte e resistência, do mini índice, né, vamos colocar a doleta aqui na tela para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, sexta-feira, 4 de dezembro, de 2020, são 8 horas e 27 minutos agora. Vamos colocar o gráfico da doleta na tela aqui, galera. O mini dólar aqui fechou no 5153,5, marca d'água, linha coral, e o ajuste foi no 513781, aqui embaixo. O ajuste ocorre, só lembrando, entre as 15h50 e as 16h todos os dias, ok? O mini índice é entre as 17h e 17h15, porém agora com o horário de verão, que teoricamente seria o nosso horário de verão, o horário de inverno lá nos Estados Unidos, né, o ajuste é depois das 17h30, ok? Por isso que ele aconteceu mais para baixo lá no mini índice. Bom, o que é que a gente vê para baixo é em suporte na doleta. 5150, ele fechou no 515350, e meio, né, 5150, 5143, o ajuste no 5137.81, 5128, 512120 aproximadamente, depois a gente tem o abismo, galera, tem o 51bola, 5100, 5090, 5080, né, depois nos 560, a gente tem o suporte de diário, né. A gente vê na mídia aí, ah, será que o dólar vai chegar em 4 reais? Pouco provável, eu acho, né. Aquela história, né, quando está subindo o mini índice, 100 mil, 110 mil, 115 mil, ah, vai chegar em 130 mil? É normal essa, mas a gente tem que operar a realidade aqui, ok? Então, não acredito, eu até nem acredito que o dólar passe desse 5060. De qualquer maneira, né, para baixo a gente tem o 5034, 50 bola aqui, olha, que pode até chegar lá, a gente está falando aí de 150 pontos, né, talvez até venha nesse outro suporte de diário, 4970. A gente não pode achar nada, é o mercado que manda, ok? Para baixo, suporte na doleta, para cima em resistência, que é que a gente vê aqui, né, tirando essa linha amarela, que é a mera seguidora de estoque. A gente tem uma resistência no 5181, 5190, 5199, que é praticamente o 5204, 5215, 5218, 5226, 5231, 5244, 5255, 5258, 5275, 5283, 5295, no 5295, 94, a gente tem uma resistência de diário. Atenção, galera, o dólar caiu muito esses dias aí, então, ele começa a ficar barato, né, final de semana, como eu falei, e a economia, a estrutura fiscal aqui do país não anda nada boa. Então, é isso aí, galera, vamos que vamos, né, repito, visitem lá o nosso site, a gente deve lançar nesse final de semana, via EAD, aí o PT Comitê 2, né, para quem já mandou mensagem, né, tem o interesse, com ponto de desconto, etc., para os matriculados e para os mentorados que estão sendo privilegiados, né, o desconto é um pouco maior. E quem fez isso na Black Friday é melhor ainda. Para aqueles que estão matriculados, mas que não aproveitaram a Black Friday, repito, alguns subiram, né, é lamentável, fizeram a matrícula, gastaram a sua grana, e simplesmente a gente vê que eles não entram nos vídeos, né, até viram e tal, mas estão aparentemente poucos interessados, né, e entrem lá e peçam o seu cupom de desconto, mandem por WhatsApp ou por e-mail, né, e a gente deve lançar nesse final de semana. Vamos que vamos, vamos tocar a vida aqui, galera. E, repito, 10h30, vamos ficar de fora 5, 10 minutos antes e depois pelos motivos que eu já falei. Uma excelente sexta-feira, bons treinos a todos, e um excelente final de semana. Vamos que vamos. Então, vamos lá.